Morreu nesta terça-feira em São Paulo o ex-deputado federal Plínio de Arruda Sampaio. Filiado ao pessoal, Plínio concorreu à presidência da República em 2010. Ele tinha 83 anos e estava internado há mais de um mês para tratar de um câncer ósseo. Plínio de Arruda Sampaio era formado em Direito. Foi presidente da Juventude Universitária Católica e militou na Ação Popular, organização de esquerda que surgiu na Igreja Católica. Foi promotor público e deputado federal constituinte. Em 1962, como deputado federal pelo Partido Democrata Cristão, foi o relator do projeto de reforma agrária que integrava os projetos de base do presidente João Goulart. Com o golpe de 1964, foi um dos 100 primeiros a terem seus direitos políticos cassados por 10 anos pelo Ato Institucional Nº 1. De volta ao Brasil, depois do exílio, Plínio se filiou ao MDB. Em 1980, ajudou a fundar o PT e redigiu o Estatuto da Legenda. Participou da campanha das diretas já. Em 1986, foi eleito pelo PT para a Assembleia Geral Constituinte, onde defendeu um modelo de reforma agrária que previa o fim dos latifúndios. Em 2005, ingressa no Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, pelo qual concorreu à presidência da República em 2010, aos 80 anos de idade. Gostava de debater. Mesmo octogenário, se tornou popular no Twitter. Nos últimos anos, quase diariamente, respondia a perguntas sobre política e religião. Ele tinha quase 83 mil seguidores na rede social.